E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Senning e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui o The Dash of Us, tá? Eu vou trazer em dois tipos de mapas diferentes, tá? Para a gente poder, né, ver como vai se comportar, tá? O nosso desempenho. Temos em mãos aqui o Ryzen 5 5600G, 16GB de memória operada em 3600MHz em Dual Channel, 2x8GB, né? E temos também aqui o Air Cooler da Jipicu, o Gamax GT, modelo Rainbow, tá? Vai ter vídeo aqui no canal ou já tem, tá? Não sei a hora de certinho que vai sair, bugzinho apareceu ali agora. E a placa-mãe é uma Gigabyte B450M da Oros, tá? Então, temos aqui, tá? Então é uma taxa de FPS acima dos 30, o que razoavelmente está bom, né? Porque a gente está com o nosso objetivo de um APU, é ter pelo menos 30 FPS e eu considero jogável a menos 30 FPS, né? Menos do que isso já é uma situação bem complicada. Dá para jogar ainda, tem gente que ainda joga com 15 FPS. Eu zerei o The Dash of Us no pessoal de emulador lá atrás com 15 FPS, 9 FPS e deu para jogar. Foi difícil, gente, foi bem complicado, jogo crashando, teve aquele bug do elevador, não sei se a galera que jogou sabe o que eu estou falando. Mas, foi uma experiência bem complicada, o jogo era bom mesmo, o jogo é bom, mas eu acho que hoje, o jogo é bom mesmo, tá? Mas, voltando aqui, né? A gente vê que o nosso desempenho está dessa forma, por quê? Até vocês podem copiar a configuração se vocês acharem que o de vocês está um pouco abaixo, tá? Eu botei aqui, ó, tudo no mínimo possível, baixo, 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 desligado, o mínimo que deu, gente. Tirei tudo o que pôde mais um pouco, tá? E ficou nesse modo, tá? Se vocês quiserem, vamos pausando aí para vocês verem, mas eu deixei tudo no mínimo, no mínimo, no mínimo. E o FSR eu botei no ultra desempenho, tá? Aqui no desempenho, eu vou até mostrar para vocês aqui, talvez nesse mapa aqui fique um pouco melhor. Mas, nos outros mapas, eu estava observando que a gente está pegando abaixo de 30, ó. Vamos ver como vai ficar, ó. A gente ficou abaixo de 30. Ganhamos um pouquinho de experiência visual, assim, um pouco melhor, né? Mais, quase gráfica, né? Mas a gente vê que a gente está perdendo desempenho. Eu, realmente, eu opto, nesse caso, por aumentar a nossa taxa de quadros, né? Então, o desempenho é melhor, né? Então, eu vou botar no módulo ultra desempenho, tá? De repente, se a gente tivesse mais memória RAM, a gente sabe desse para botar nesse desempenho mesmo, né? Mas, no caso, como você tem 16 aqui, eu quis simular um uso de 16 GB, né? Eu não vou caçar o servo aqui, não, gente. Só vou andar um pouquinho para vocês verem como está se comportando, ó. Realmente, a gente consegue manter acima dos 30, o que é muito legal, né? Dá para a gente ter uma boa experiência no jogo. Beleza? Vou agora mudar, tá? Vou sair com o menu principal e mudar de mapa. Eu vou fazer algum mapa em algum local fechado. Vou dar uma procura no mapa legal aqui agora. Vamos ver o que temos aqui. Ó, não, isso aqui é um pouco complicado. Será que é a parte do David? Não, não, não. Vamos fazer essa parte aqui. Represa, subúrbio, Pittsburgh. Vamos ver aqui. Isso aqui é um mapa de confronto, tá? Se a galera quiser repetir algum confronto, quiser se desafiar, acaba sendo legal, tá? A universidade tem uma parte maneira ali. Essa, essa aqui é legal. Vamos fazer uma coisa muito fácil, tá, gente? Só mesmo para a gente testar, eu estou testando a questão de gameplay nem nada, né? É testar o desempenho do processador, tá? Do APU, no caso, tá? Então, se vocês quiserem, eu trago outros vídeos testando com outras configurações também. Só pedindo nos comentários. E também, tá? Eu queria trazer o Resident Evil 4 também com essa mesma configuração, mas infelizmente não posso no momento, tá? Mas assim que der, eu trago para vocês também, tá? E lembrando que essa versão do The Last of Us é a alternativa, tá? Só deixando claro para vocês, é Steam Verde. Então, vamos lá. Está com a versão 1030, tá? 1.0.3.0, tá? Para a galera que perguntar qual a versão que está. Vou ter na última versão que tem disponível. Pelo menos a última que eu sei que está disponível. Não sei se tem mais alguma, né? Não baixei ainda, mas a princípio vai ser a última disponível, tá? E a gente vê que a gente mantém a taxa de frames também aqui satisfatória, tá? Eu vou até sair um pouquinho ali, ó, do mapa ali, ó. Para vocês verem, ó, como vai ficar. Ó, 30 e poucos frames. Agora saiu um pouco, ó. Um lugar mais árvore e tal, ó. Caiu um pouquinho o FPS, né? Mas, voltando aqui, ó. Já volto a subir de novo. Então, quer dizer, dá para ter uma experiência razoável. Vamos ver um combate como fica, ó. Aqui um infectado. Vamos continuar aqui, ó. Ah, me deu até munição aqui, ó. Muito fácil também é tranquilo, né, gente? Dá munição toda hora. Aí. Eita. Ah, e até não é muito fácil, é complicado, né, gente? A quantidade de tudo aí. Mas tá dando para jogar, né, gente? Dá para ter uma boa experiência ainda, né? Então, realmente, em outras palavras, 5600G com update 1030 é jogável, né? Aqui a gente estava vendo uns vídeos aí, com algumas updates, realmente estava complicado mesmo, né? O desempenho estava ruim. Mas agora com o FSR no maior desempenho, tudo no muito baixo, né? Dá para a gente ter uma experiência melhor. Beleza, ó. Viu, ó. Dá para fazer um negócio tranquilo. Ó. E na minha opinião, um dos melhores jogos que tem. Principalmente, um jogo que eu gosto muito. Uma doitosa agora, quando ele faz esse comentáriozinho, que já acabou tudo, né? E acabou. Para ver, acabou. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixo claro para vocês que eu coloquei tudo no muito baixo. Baixo do baixo do baixo. Tá? FSR no modo útil desempenho. E as configurações foi o que eu falei antes da escrita aí. 5600G com a VH7. 16 GB de amarelo e 3600 CUSO. A marca dela, a Aliexpress. E a placa online B450M, tá? Processador em estoque. Não fiz overclock nem de GPU, nem de processador. De nada. Está totalmente em estoque, tá? E está funcionando dessa forma. De repente, dá para fazer um overclock em alguma coisa. Embora eu não recomendo muito overclock na placa de vídeo. Porque ela é muito estável. A placa de vídeo integrada, que eu digo, né? Ela é bem estável. Então, isso aí, alguns casos, né? Tem gente que estragou o processador por causa disso. Então, assim, seria melhor se eu for fazer um overclock e focar no processador. Mas, nesse caso, é inútil. Porque, assim, quem não está aguentando empurrar a pressão, aqui, nesse caso, a memória e a placa de vídeo integrada, tá? O processador está tranquilo. 40 e poucos porcentos, está bem tranquilo o processador. O problema aí mesmo é a placa de vídeo. Você vai espetar uma placa de vídeo aqui fortinha. O processador vai aguentar. Vai ter um desempenho melhor. Vai botar uma 30, 60. A gente vai conseguir jogar o jogo no alto, no médio, enfim. Vai dar para ter um desempenho bom em pré-testes mais altos. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, conte bem nos comentários. Se quiser contar alguma experiência que vocês tiveram com outro processador, com The Last of Us, é bom contar para a galera. Um 4, 600. Infelizmente, não tinha oportunidade de trazer ainda o The Last of Us para esse processador. Mas, assim que tiver, eu trago também. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho